E aí, gangaceiros! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cordel Games. Galera, aqui que o Sala é o Rafa. Estou trazendo mais um vídeo do Minecraft para vocês, mais um vídeo aqui da nossa série de A Jornada do Matuto. Então, vamos embora para o vídeo. O quê? Ui! E bom, galera, no último vídeo nós fizemos algumas coisas. Também nós fizemos esse farm muito louco aqui de Perlis. Só que aí eu dei uma adaptada, eu aprendi a mexer um pouco com esses piper, esses negócios aqui do Buildcraft e Transporting e tal. E aí eu botei aqui esse Black Knight e está funcionando, que é uma beleza. Então, deixa eu explicar aqui como é que eu fiz isso aqui para vocês ficarem cientes. Aí eu botei aqui um baú cheio de areia aqui em cima. E aqui embaixo a gente coloca um desse Wood Transport Piper, porque ele serve como extrator para tirar as areias do baú. Aí eu coloquei aqui um monte desse Stone Transport Piper, que é para poder as areias virem andando aqui e tal. Aí eu fiz esse trajeto aqui para ele voltar para dentro do baú, os que não entrar lá na... Como é o nome? Na Ostra, exatamente. Porque se a gente deixar aqui sem nada, quando a areia chega no final, ela cai. E eu não sei como, mas tem um esquema aí, mas eu ainda não aprendi a fazer, que tem como quando ele bata e volta, né? Mas como eu não aprendi ainda, aí eu adaptei aqui, né? E aí o que acontece? Toda cada uma... Aí ele rapazando, a Ostra, olha lá, tipo, é consumida no caso, né? Tipo, quando... Desculpem. Quando passa aqui, aí ela é consumida, ela entra, entra aqui, né? E quando vira uma pérola, eu botei os Hoppers aqui embaixo, e aí ele cai aqui do lado de cima. Olha aí que maravilha, muito bem. E aí a gente aqui tá cheio de coisa, deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui, né? Pra agora não. Muito bem, aí tá cheio de coisa aí. Bom, outra coisa também que eu fiz foi o quê? Adiantei uma porrada de quest aqui já, que tipo, quests repetitivas para vocês, mas pra mim, tipo, era importante eu concluir. Por exemplo, as das sementes eu já fiz todas. Dessa área aqui, né? Tem praticamente todas as sementes já concluídas, tá bom? Então não tem mais nenhuma aqui no momento pra gente fazer. Inclusive, liberou mais algumas outras quests aí, porém, eu não fiz ainda. E é o seguinte, deixa eu ver se é aqui, é não, é aqui. Exatamente. Aqui também, como eu disse, né? Eu concluí aquelas duas quests aqui debaixo, que tipo, não tem muita dor de cabeça. É só usar o material que a gente já tem e pra poder fazer um item, dois itens que a gente nem, na verdade, nem tá usando, nem vai usar. Pelo menos não por enquanto, né? E, beleza. Aí, como eu disse também, eu ia fazer o dos pipers, né? Tipo, aí eu fiz todos os pipers, tipo, aqui tem os três tipos e tal. Aí aqui tem mais alguns tipos de pipers, diferente do que ele mandou fazer. Na verdade, ele vai mandar você fazer todos os pipers. O material, como a gente tem ali a fazenda, tipo, no instante a gente faz, né? Não tem muita dor de cabeça, não. Aí tem esse aqui também. Aí tem My Pipe. Também tem aqui desses de energia também, que se não me engano, isso aqui passa energia. E liberou aqui essa quest aqui, que é pra gente fazer esse negócio aqui do laser, junto com esse Assembling Table, pra fazer isso aqui, né? E muito bem. Aí isso aqui, se não me engano, a gente vai usar pra fazer componentes futuramente. Quando avançarmos mais aí para as próximas etapas desse modo de tecnologia, né? E aqui a gente liberou também o seguinte. Quando a gente terminou essa daqui, terminou liberando essa daqui, ó, que é pra gente fazer. A gente pegar um balde de óleo. Aí eu já peguei, por quê? Porque, óleo não tem muito estresse. Só é você procurar um negócio daquilo ali, ó, tá vendo? Aí isso aí, ir na base dele e pegar um balde de óleo. E também pode, se você der sorte no seu mapa aí, pode ser que tenha aí pelo deserto, né? Espalhado. Aí só é você dar sorte aí de achar e pegar. Não tem muito estresse, não. E depois ele mandou fazer um pump, que eu já fiz. Por quê? Na verdade, eu já tinha feito isso aqui, porque o pump é aquela base ali que a gente usa pra extrair água. Pra poder abastecer nosso sistema de irrigação, né? Então, já tá pronto ali. E agora ele tá mandando a gente fazer esse combustão em guiné. Isso aqui é bem tranquilo de fazer. Deixa eu até mostrar aqui a vocês, né? É tipo três ferros, um redstone e pistão com esse iron gear. Isso aqui é facinho só a gente pegar esses guiazinhos aqui, tá bom? E na verdade, pode até fazer com esse aqui, ó. Que é tin gear com iron já. Aí já fica prontinho. Não tem muito estresse nem. Isso aqui é bem easy de fazer. Não tem nada muito mirabolante não, né? E aí a gente vai ganhar mais quatro combustão em guiné e um free tank. Esse combustão em guiné, ele é bem interessante. Ele gera uma quantidade muito boa de RF. Mas aí a gente também tem que manter ele com água, né? Que é pra poder abastecer ele com óleo e com água. Porque senão... Na verdade você pode abastecer com óleo, lava e gasolina, né? Que a gente vai aprender a fazer mais pra frente. Eu acho, né? Não sei se aqui vai precisar fazer. Mas aí a gente tem que deixar ele com água também. Que é pra poder ele não explodir, parece. A gente tem que manter ele frio, exatamente. Bom, no último vídeo a gente tem ficado de terminar aqui essas quest, né? Porém a gente precisava de pérolas. Só que como agora a gente tem pérola para... Pérola Léo. A gente não vai precisar mais se preocupar. Eu fiz ali aqueles dois negócios pra gente botar ali a roupinha depois, né? E aí vamos fazer aqui, né? Esses itens aqui que é do Marin Kuturi. Vamos lá, Marin Kuturi. Beleza. Show de bola. A gente vai começar fazendo aqui as Prask Lens. Que é bem fácilzinho de fazer, né? Tipo, agora é, né? Porque a gente já tem aqui esse trocinho aqui. Então a gente vai colocar aqui uns... Água... Um... Pega uns potes aqui de... Esse negócio aqui com... Negócio de gás. Vou botar o gás aqui. Vamos encher dois potes desse. Beleza. E aqui já tem mais dois. Pronto. Show de bola. Deixa eu botar pra cá. Deixa eu tirar você daqui, né? Muito bem. Vamos trazer pra aqui. Show de bola. Aí agora a gente precisa de... É... Cadê isso aqui? A gente já tem. Tem que eu tinha feito no último vídeo, né? E tá faltando agora só na verdade concluir e fazer isso aqui. Esse Neo ou alguma coisa que a gente iria usar isso aqui. Aí a gente precisa de quatro pérola com Inksak. Inksak a gente faz usando isso aqui, ó. Cadê? Ah, lá, 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 lá. Não tá aqui. Deixa eu pegar ali. É um... A gente usa aquele Essence of Dear. Que é aquela da tinta, né? A essência de tinta. Que é essa coloridazinha aqui, tá vendo? Deixa eu pegar um outro logo pra cá. Dá noce. Também peguei demais. E com isso aqui a gente faz Inksak. O que é bem prático pra gente, né? No instante a gente vai fazer. Aí deixa eu pegar aqui algumas pérolas. Pega três aqui. Vamos vir aqui, né? E vamos fazer. Beleza. Aqui. Show de bola. Vamos fazer. Oxê. Aqui então. Eu acho que ele não faz porque... Ah, né? Porque eu tô sem o Ink. Ink, se não me engano, é assim, ó. É exatamente. Vamos pegar logo um monte pra cá, né? Essa Essence. Deixa aqui por enquanto. Acho que agora vai. Aqui, aqui, aqui. E aqui. Pronto. Beleza. Vamos fazer quatro. Vamos precisar de mais... Mais pérolas. Deixa eu vir aqui. Muito bem. Mais dois. Cadê, 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 cadê? Aqui. Ah, eu podia fazer mais, né? Mas não tá fazendo não por quê? Ah, é porque o gás acabou. Deixa eu pegar aqui mais o gás então. Deixa eu fazer uma quantidade bem legal. Porque aí a gente não se preocupa com... Com nada. Pronto. Fui mais dois. Deixa eu ver se dá pra fazer mais. E aqui. Beleza. Pronto. Agora tá tranquilo. Muito bem. Acho que dez é o suficiente. A gente vai usar aqui sete. Aqui. E aqui a gente usaria mais dois. Porém, a gente também precisa fazer esse hard. É... Prástico. Que nem a gente faz como. Com cinco mil de gás natural e... Uma... Cadê? E quatro limestone. Hum... Deixa eu ver então o seguinte. Deixa eu pegar pra cá esses tubos. Eu vou precisar de mais... Deixa eu ver quanto é que tem aqui. Pronto. Essas aqui são o suficiente pra gente fazer. Agora a gente vai precisar de limestone. Limestone. A gente vai precisar de quatro. Então eu vou botar aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza. Dezesseis. Vamos botar eles aqui dentro. Show de bola. Agora eu vou botar aqui. Deixa eu subir você pra cá. Deixa eu botar você aqui. Muito bem. Aí vem aqui, ó. Pá. Ih. Bota aqui. Já foi. Eu vou botar esse outro aqui. Aí. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Seriam cinco mil, vinte mil de gás. É o suficiente. Ou seja, todo gás. Pronto. Aí agora sai a gente aguardar, né? Ele fazer o processo aí. Porque pelo que tá dizendo ali, é só isso. Não tem muito o que fazer, não. Aí. Quatro limestones com... São quarenta e cinco segundos. Vamos aguardar, então. Só que enquanto tá aguardando, a gente vai poder fazer o seguinte. Vamos finalizar essa outra quest aqui. Aquela que a gente olhou aqui, né? Cadê? Essa daqui, ó. De fazer esse Combustion Engine, pá. Deixa eu botar aqui, né? Combustion Engine. Beleza. Aqui a gente faz com... Pistão. Tem que também ter Tim. Deixa eu pegar aqui dois Timzinho. Muito bem. Olha, são quatro. Deixa eu botar pra cá esse negócio. Você aqui. Show de bola. Aqui. Muito bem. Eita. Vou botar aqui, ó. Foi. Aí agora a gente usa. Cadê? Seriam ferros, exatamente. Cadê aqui? Muito bem aqui. Aqui. Dois aqui, dois aqui. Dois aqui, dois aqui. Dois aqui. Show de bola. Será que a gente tem material pra fazer o pistão? Já temos. Muito bem. E aqui... Uma redstone. Beleza. Redstone a gente tem ali. Aí vai ser já mega easy, né? Cadê aqui? Redstone. Beleza. Show de bola. Aí só precisa vir aqui agora. E aqui e aqui. Pronto. Show de bola. Vamos entregar aqui a quest. Ganhar mais quatro bagulho daquele. Bacana. Vamos guardar isso aqui. Porque por enquanto. Eu não vou usar, né? Tá de boa. Você vai vir pra cá. Fica aí guardadinho. E aqui já finalizou todos? Não. Já fez dois. Falta ainda dois. Enquanto isso. Vamos ver o que a gente pode fazer mais aqui. Ó. Liberou aqui, ó. É... Freeling e o Progression. Que massa. Aí é pra gente fazer uma refinery. Pra gente conseguir aí, ó. O que eu disse realmente. Como eu falei, né? Pra gente conseguir material extra aí. Esse refinery. Vamos ver como é que a gente faz. Refinery. Muito bem. Temos aqui a gente precisa de quatro tanques. E um Diamond Gear. E dois Redstone Torch. Isso aqui eu acho que não é muito complicado de fazer, não. Deixa eu ver como é que faz isso aqui. Isso aqui é a gente precisa de Gold e tal. Pode ser um Iron Gear que eu já tenho aqui. Tipo, na verdade. Cadê? Pronto. O de ferro. O de pedra. Aí o de pedra. A gente dá o upgrade, né? Aqui, ó. Botamos aqui com quatro ferro. Pronto. Temos o de pedra. Agora a gente pode pegar ali Gold. Gold, 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 Gold. E fazer um de... Temos Gold aqui? Temos não. Será que temos aqui? Também temos não. E aqui. Piorou. Vamos pegar. Fazer uns Goldzinho ali. E aí a gente pode dar um upgrade. Beleza. Cadê aqui você? Muito bem. Deixa eu botar pra derreter ali. É o tempo de terminar aquilo lá, né? Quanto mais a gente agilizar aqui, tudo de uma vez só, melhor, né? Então, temos aqui os quatro Hard Prastic que é pra gente fazer a base do negócio lá. Tem um gato minhando aqui no jogo. Deve ser aquele Jaguaratinga do Norte que fica ali fora. Dois Inksak. Eu vou precisar de mais um pouquinho daquela tinta lá. Ok. Tem que ter. Três tinta. Três tinta. Três tintas. Um, dois, três. Muito bem. Vamos vir aqui. Deixa eu ver se o Gold já tá prontinho. Tá prontinho. Vamos voltar ali, ó. Enquanto isso tá fazendo ali, vamos fazer aqui mais três. Vamos fazer mais um Inksak. Acho que esse aqui a gente já consegue fazer. Muito bem. Aí agora fazemos esse. Show de bola. E por último, esse aqui. O que a gente precisa primeiro fazer é isso aqui. Agora eu tenho que pegar esses dois. Eita, eu vou precisar de mais desse aqui, ó. Seria mais sete. Então eu vou precisar de mais tinta. Muito bem. Deixa eu vir aqui. Aqui, ó. Ué, foi. Pronto. Show de bola. Deixa eu guardar de volta. A tinta lá. A gente vai fazer umas pérola, né? Enquanto isso, vamos pegar o Gold aqui, ó. Show de bola. Muito bem. Bacaninha. A gente já tá fazendo duas coisas da vez só. Aí botamos isso aqui. Muito bem. Aqui, 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 aqui. Upgrade. E esse aqui, se não me engano, a gente usa pra fazer exatamente. Eu vou precisar de quatro diamantes. Só que eu vou precisar de pérola pra fazer mais. E aí, eu vou precisar de gás também. Cadê gás? Aqui. Você aqui. Cadê a... Aqui. Muito bem. É cá, você. Você desce. Cadê, 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 cadê? É, aqui. Muito bem. Muito bem. Aqui, 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 aqui. Vamos ver aqui. Cadê, aqui. Muito bem. Mais aqui. Show de bola. Eu vou precisar de mais dois. Vamos pegar aqui, então. Aqui. Beleza. Mais gás. Aqui. E pronto. Agora a gente tem o material inteiro. Na verdade, agora só tá faltando duas tintas, né? Uma amarela. Cadê, cadê? Sobe você e sobe você. Tá faltando uma tinta amarela. A preta pode ser o ink saco que a gente já tem aqui. Beleza. Tinta amarela a gente consegue aqui com botânia. Não tem muito estresse. Cadê aqui e aqui. Aí nós subimos aqui. Você aqui. Show de bola. Deixa eu guardar aqui. Deixa eu vir pra cá. Bora lá. Agora fazer a mascarazinha. Aliás, tem que fazer primeiro os dois breaknets de baixo. Olha, cadê? Oi, 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 oi. Aqui. É isso aqui que a gente tem que fazer. Tem que pegar os vidros aqui transparentes. Sei lá como é o meu nome. É. Transparente e plastic. Beleza. Aqui. Oxê. Ah, é. Aqui. Nossa, tô dando alta vacilada agora. Botei aqui. Pronto. Com isso a gente finaliza a quest aqui, ó. Show de bola. Vamos ganhar limestone e hot tile. Beleza. Bom, por hora tá tranquilo, tá favorável. A gente agora tá despreocupado. Se a gente vai sair dessa quest aqui, a gente nem precisava ter procurado hot tile no nether. Mas tá de boa. Não tem muito estresse, não. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente pode ligar aqui essa máquina agora. Esse negócio aqui, ó. Se não me engano, se não me engano. Eita. Cadê? Aqui. Muito bem. A gente bota isso aqui desse jeito. Bota um aqui, um aqui. E botamos isso aqui em cima. Desse jeito. É. Agora a gente tem que encher de gás. Só não me pergunte como. Deixa eu botar aqui. Esse aqui. Você aqui. Eu não sei se é assim que funciona. Desculpa, novamente. Cadê? Ué, não é assim não. Aí tem que dar um jeito. A gente ligue esse break net aí. Depois eu vou dar uma... Eu vou fazer assim. Depois eu dou uma pesquisada. E aí a gente vê aqui como é que funciona. Enquanto eles vão botar esse negócio aqui, né? A gente não vai usar agora a roupa de mergulhador. Olha que embolado, meu velho. Eita, porra. Olha ali, ó. Só na manhã do gato. Aí depois a gente vê melhorzinho como é que funciona esse troço aí. Beleza. Esse óleo eu deixo aqui. Que a gente provavelmente vai usar agora pra finalizar o bagulho. E aqui por hora tá tranquilo, tá favorável. Vou botar esse slime stand pra cá também. Bom, agora a gente tá precisando de diamantes. Diamantes. Se não me engano eu tenho diamantes aqui. Eu só não sei quantos. Hum, nossa. Nossa. Ajudou demais. Deixa eu ver se tem diamantes aqui. Aqui não tem. Então vamos catar diamantes ali, né? Opa, comidinha. Fiz uma cenourinha aqui de ouro. Pra ajudar, né? Cadê? Vamos pegar aqui alguns diamantes. Vamos ver quanto é que nós fazemos com... Vamos fazer mais um zoom. Vou botar logo aqui e fazer uma caçambada logo. Epa, droga. É aqui, rapaz. Deixa de doideira. É no de cá que é pra dividir por igual. Pronto, bacana. Epa, travadinha. Básica. Tem que sempre, tem que ter, né? Meu computador não é da NASA. Deixa eu vir pra cá. Vou ser aqui. E aqui, aqui, aqui. E aqui. Pronto. Um, dois, cinco a gente já tem. Agora a gente tem que vir aqui. Refinery. Bacana. Agora a gente precisa de tanques. Tanques a gente faz com vidros. Normal. Beleza. Vamos pegar mais areia. Um, dois. Um, eita. Tô sem... Aqui. Vou pegar mais dois aqui. Beleza. Show de bola. Bacana. Epa. Aqui a gente precisa usar assim. Cadê aqui? Isso. Muito bem. E vamos queimar aqui essas areia. Você aqui. Você aqui. Deixa eu ver se tem algum carvãozinho aqui por aqui pra gente queimar, né? Tem não. Fazer o seguinte. Tem em casa também. Calma, gente. Entra aí. Queima aí. Só pra igarinha. Muito bem. Agora deixa eu ver o que a gente pode fazer. Agora a gente tá finalizando essa daqui. Enquanto isso a gente pode fazer esse squeezer. Pra finalizar essa aba aqui. Show de bola. A gente precisa de tin. Mais dois vidros. E esse studen case que a gente precisa de bronze. Aí a gente botar ali na rola em machine. Bronze. Aqui. Cooper tal. Deixa eu ver se eu tenho tin aqui. Não. Eu não tenho tin aqui. Ou tenho. Se tem eu não tô vendo. Não. Eu tenho bronze. Eu vou precisar de tin. Deixa eu botar aqui. Ah não. Se eu tenho bronze. Então eu já consigo resolver o que eu quero. Cadê? Bronze. Aqui. Beleza. Você mesmo. Vem pra cá. Agora você vem aqui. Botamos você aqui. E aí ele vai consumir toda a energia. E produzir aqui o Black Knight. Sim. Outra coisa galera. Eu também. Como eu aprendi a mexer com esse pipe agora. Eu consegui resolver esse problema aqui. Na verdade. Pra esse pipe funcionar. Eu tenho até esquecido avisando de lá também galera. Você tem que botar um negocinho pra poder gerar energia. Tá entendendo? Aí aqui no caso a gente usa esse Wooden Guy né. Aí o que que acontece. Toda vez que tipo. Ele faz um bloco aqui. Que o Cleosite vinha pra cá. Automaticamente ele drena. E passa pra cá. Agora esses tubos aqui. Esses pipes. São de fluido tá. Aí ele. Vocês tem que lembrar disso. Que tem o de itens. E tem o de fluido. Que é pra líquido né. Esse aqui é de líquido. Tá bom. Aí ele extrai aqui ó. Usando de madeira. E passa pelo de ouro. Passando pra ali ó. Tá vendo? Aí tem que botar naquela partezinha ali. Que é a válvula de entrada. Tá bom? E aí só deixa ele ligado aí ó. Não gasta nada mesmo. Pra poder gerar a energia né. Muito bem. Agora vamos vir aqui. Precisamos agora de mais steam. E dois irons. Deixa eu ver aqui. Se eu tenho mais steam aqui. Tenho. Quantos de mesmo que eu preciso? De seis. Pronto. É o suficiente. Agora eu vou precisar de aqui né. Dos vidros. Vamos pegar pra cá. Eu acho que é só isso aqui mesmo. Não tem muito estresse não. Beleza. Show de bola. Outra quest concluída aqui. Com sucesso. E aqui finalizamos essa boa parte desse quest daqui. Agora só tá faltando fazer. Essa daqui. Que é pra fazer sir laser. E a refinaria né. A refinaria a gente já tá correndo atrás de fazer. Porém precisamos aqui de alguns vidros. Deixa eu ver o que a gente precisa mais né. Novamente. Refinery. Muito bem. São vários. São três tanques né. Deixa eu ver quantos a gente já faz. Oi. Pronto. Já temos os três. Top de linha. Enquanto isso. Precisamos de duas redstone. Aqui. Show de bola. Duas tochinhas de redstone. E com isso a gente vai vir aqui agora e finalizar a refinaria. Agora ele tá querendo que a gente faça um balde com o fluido que a refinaria faz. Ok. Bom. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que foi liberado. Não. Por hora é só. Eu não vou adiantar nem que o vídeo já tá bem longo. E bom galera. Agora que a gente já finalizou aqui a nossa refinaria. Vamos deixar pra poder montar ela no próximo vídeo. Beleza. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E aí fica desinteressante pra gente. Então meus queridos. Se vocês gostaram do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like. Também não esqueça de deixar um comentário falando aí o que vocês acharam do vídeo. Beleza. Também não esqueça aí de apresentar o canal para pelo menos um amigo. Ou amiga sua que curta o nosso conteúdo. E por favor minha gente. Presente o canal. Deixem comentários. E dê like. Que vocês me ajudam demais. Mesmo. Beleza. Então. Não mais meus queridos. Um forte abraço. E fiquem na paz. Olha a refinaria. Valeu. Fui. Eita. Olha o véi. Tome. Tome. Fui.